É isso aí, Rio de Janeiro, é isso aí, Brasil, é isso aí, é com você, hein, tô, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, não, 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 ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, e se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou, e se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou, Boa! Aplausos 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 Entrevá Aplausos 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 Tá aí, tá aí. Isso aqui parece o céu. Isso aqui parece o céu. Ei, eu não te escuto mais. Diz aí. Ei, você não me leva a nada, não me leva a nada, não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, não mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Acabaram os três, sete. Vamos pegar a foto aqui. Ah, tá filmando. Obrigado. Boa. Abaixa a bola, Flaminho. Vai, galera, Fernando. Vai de ataque, Fernando. Essa coisa era a manchete do... Boa. 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 Eu vou com a negona É seu, né? É seu Sua filha está vendo essas coisas velhas Abacate 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 Deixa fluir a energia positiva aí, ó. Deixa vir, deixa vir. Se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. É pra lá que eu vou, é pra lá, é pra lá que eu vou. Olá, olá, olá. Muito obrigado por verem vindo a vocês Verem vindo a vocês Vem 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 vindo a vocês